Música Estamos de volta com a ação social. Vamos acompanhar um trabalho da Fortec, com a melhor idade na informática. Vamos assistir. Sala cheia. Os alunos têm mais de 60 anos de idade. Na era das redes sociais e do smartphone, eles querem estar conectados, curtir e compartilhar esse novo mundo tecnológico. Estou fazendo este curso porque me considero analfabeto lá em casa. Os meus filhos, eles trabalham nessa área de informática, cada um com o seu notebook, tem um computador sobrando lá, ganhando tênis de aranha em casa. Eu resolvi que estava na hora de eu deixar de ser analfabeto. Porque eu preciso estar atualizada. Hoje só se fala em internet. Meus netinhos estão me cobrando isso. Esse negócio de cartinha e telefone não dá mais. Tem que ser em internet. Música O curso de informática é oferecido pela Fortec de São Vicente. É de graça e tem duração de dois meses. É algo inovador para a gente, para a Fortec, porque nós já fizemos anos atrás o projeto Infocom, informática para a comunidade. Mas esse projeto é ligado a alunos da rede estadual para fazer a inclusão social neles e a inclusão digital. Hoje em dia nós percebemos que o pessoal da melhor idade está cada vez mais conectado e alguns com algumas dúvidas de como entrar nessa área, como eles estarem conectados. Então o que precisa? Nós sabemos que muitos querem se comunicar com os pais, desculpa, com os filhos, com os netos em outros países. Outros já o fazem, fazem muito bem. Querem criar e-mails, querem enviar fotos para a família, querem bater papo, querem criar grupos de amizades. Então o objetivo todo da escola é esse. Que tenha mesmo, que eles tenham acesso a essa tecnologia. Cada vez mais eles tenham abertura a todo esse acesso. A procura foi grande e já tem lista de espera. O objetivo era ter 20 pessoas na primeira turma. Aí nós montamos rapidamente a segunda turma. E estamos com duas turmas montadas e vamos com certeza montar a terceira turma. E a quarta, a quinta, o que for necessário nós vamos montar. Então superou as expectativas de vocês essa procura por eles? Foi, foi demais, foi excelente. Ficou todo mundo empolgado, professor, monitor, escola toda no geral, porque é uma ideia que deu certo, né? Então nós estamos super felizes com essa proposta. Quanto ao conteúdo das aulas, não é nada convencional. Ao contrário, é ensinado o que esses alunos querem aprender. Quando nós montamos o curso, era assim, o que é que nós vamos passar para eles? O básico? O pacote office? Não, não é o que eles querem. Sem ter falado muito com eles, né? Não, eles querem ter acesso ao quê? Às redes sociais, a criar um e-mail, uma foto. Nós montamos uma proposta. Só que, no primeiro dia do curso, nós conversamos com eles e vamos passar um questionário de expectativa, onde eles vão dizer, eles vão nos direcionar o que é que eles querem aprender aqui. Então assim, eles vão falar, olha, nossa necessidade é, como nós já ficamos sabendo, eu quero aprender a pagar um boleto na internet, eu quero enviar uma foto para o meu amigo na internet, eu quero ter um Facebook, eu quero, então, partindo das expectativas deles, nós montaremos o curso. As inscrições continuam abertas para as novas turmas. Tem que comparecer a unidade, Avenida Presidente Wilson, 1013, é só comparecer que faz inscrição no atendimento, na secretaria, que é das 9h até as 20h30. Juntos, até na sala de aula, Geraldo e Maria Madalena são casados, aposentados e, com tempo de sobra, inscreveram no curso. Eu vim fazer o curso porque hoje nós estamos vivendo numa época que a tecnologia está bem avançada, Então, se a gente não fazer esse curso, a gente vai ficando para trás, aperfeiçoar para fazer pesquisa. Então, eu creio que vai ser de grande ajuda. Eu sempre tive vontade de aprender a fazer o curso, mexer com o informático, porque eu via meus netos mexendo, o pessoal lá em casa tudo mexendo e eu não sabia mexer. Aí, quando o meu marido me incentivou a fazer junto com ele, aí me despertou o interesse, a vontade. Já estive aqui na primeira reunião, me fiquei muito feliz, porque as meninas tratam a gente muito bem. E estou aí, aprendendo, né? Já o seu João veio de outra cidade e está entusiasmado com as aulas. Eu vim de Praia Grande, né? Não é muito longe, eu vim de automóvel, né? É até bom a gente se diverte do caminho, né? Mas é muito bom. Eu vim aqui para aprender informática. Eu já gostava de informática, lá em casa eu tenho... Só que eu sei muito básico, né? E eu precisava me aprimorar mais. Então, por isso eu soube que tinha esse curso para o pessoal de meia-idade, né? Melhor idade que chama, não é melhor idade, os mais velhinhos, né? E eu vim aprender alguma coisa a mais. E estou satisfeito, porque as professoras aqui são bastante eficientes, né? Eu estou bastante satisfeito aqui com o curso. Vamos ver. Cada turma de alunos conta com seis monitoras. Elas dão instruções sobre como operar o computador e esclarecem todas as dúvidas durante as aulas. As monitoras são estudantes do terceiro ano do curso técnico de informática da Fortec. E a atividade conta como estágio. O estágio são 300 horas, né? Que podem ser realizadas em qualquer área de informática. Mas que esses alunos que estão como monitores do projeto da terceira idade vai contar também como horas de estágio para concluir o curso. No momento eu estou fazendo o meu estágio e é o meu curso de informática. Então eu estou podendo ter a experiência de ensinar a eles tudo o que eu aprendi. Juntamente aprendendo com eles, podendo passar todo o conhecimento sobre o computador, como mexer. Tudo de que eles gostarem de aprender. A gente está até fazendo uma pesquisa sobre o que eles querem mesmo aprender. E tudo isso. Eu estou amando, assim. Porque eu acabo ensinando e eles acabam me ensinando junto. Eu estou ensinando, assim, um pouquinho que eu sei, porque eu estou já no terceiro ano. E eles acabam me ensinando e dá tudo certo. É fantástico. Por enquanto, a parte é a parte inicial. Não tive nenhuma dificuldade. Mais para a frente eu creio que vou ter algumas dificuldades. Por enquanto é tudo fácil. Mas estou gostando porque, primeiro, as meninas são uma simpatia, são uma fala de pacientes, com as pessoas de idade, não é? E está dando tudo certo. Estou muito contente. Inclusive fiz um texto de agradecimento agora no computador ao pessoal e à Fortec. A gente foi muito bem recebido. O pessoal está cuidando da gente com o maior carinho. Eu estou me sentindo como se estivesse em casa. Então a gente fica contente. Quando você chega, assim, que não tem conhecimento e tem pessoas que se preocupam com você. Para a gente é uma injeção de ânimo. Até anima para ter mais desenvoltura no curso, né? Estou adorando. Está muito bom. As meninas são uma gracinha. E os colegas também. E é sempre bom a gente fazer novas amizades, né? Está indo muito bem. Estou gostando muito. Hoje foi ótimo. Foi muito bom mesmo. Eu acho que eu vou conseguir suprir todas as minhas expectativas. Estou muito feliz. Que todas as escolas façam o mesmo. Eu acho que eu vou conseguir suprir todas as minhas expectativas. Eu acho que eu vou conseguir suprir todas as minhas expectativas. Eu acho que eu vou conseguir suprir todas as minhas expectativas. Eu acho que eu vou conseguir suprir todas as minhas expectativas. Eu acho que eu vou conseguir suprir todas as minhas expectativas. Eu acho que eu vou conseguir suprir todas as minhas expectativas. Eu acho que eu vou conseguir suprir todas as minhas expectativas. Eu acho que eu vou conseguir suprir todas as minhas expectativas. Eu acho que eu vou conseguir suprir todas as minhas expectativas. Eu acho que eu vou conseguir suprir todas as minhas expectativas.